E sexta-feira também é dia de ficarmos bem informados sobre tudo que está sendo postado e divulgado sobre a nossa igreja na internet. Olá, para você que acompanha o programa Em Tuas Mãos, na última quarta-feira a igreja celebrou São Pedro Apóstolo. E claro, esse santo também foi tradicionalmente festejado na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Mafrense, que já há tantos anos celebra São Pedro, celebra essa festa com grande zelo e com grande amor. Se você não esteve presente nos dias dos festejos, vale a pena conferir todas as publicações que foram feitas no Facebook da paróquia. E quem estava acompanhando pode perceber a beleza e o encanto dessa grande festa realizada pela paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para conferir, basta então acessar facebook.com.br perpétuo socorro Mafrense e acompanhar detalhes dessa bonita festa a partir das fotos, dos vídeos, imagens inclusive da belíssima procissão fluvial que aconteceu no Rio Parnaíba na última quarta-feira. E é claro, toda a beleza e o encanto colorido das festas juninas. E falando em mês de junho, mês de junho já encerrou deixando aquele gostinho de saudade das festas juninas. E é claro, a gente pede e continua pedindo a intercessão de Santo Antônio, São João e São Pedro, grandes homens, grandes missionários da igreja que nos servem de exemplo. Por isso fica a dica para você também poder conhecer um pouco mais da história desses grandes homens. O Conectados vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima semana e eu aguardo você!